Música Pais de alunos estão reclamando da demora na reforma da escola estadual Samuel Barreira, no bairro do Bosque. Essa obra já começou há mais de um ano e até agora não foi concluída. O repórter Adailson Oliveira tem as informações. Acompanhe. Nós estamos aqui na escola Samuel Barreira, no Bosque, para mostrar a revolta de alguns pais que estão aqui tentando fazer com que os filhos concluam o ano leitivo do ano passado e façam as matrículas. Acontece que essa escola, Jair, vira aqui um pouquinho, olha esse entulho que tem aqui no pátio da escola, onde geralmente é a área de merenda. A reforma aqui na escola Samuel Barreira começou no dia 6 de dezembro de 2013 e deveria acabar três meses depois. Acontece que durante todo o ano passado a obra ficou em obras, quer dizer, a escola ficou em obras e nada saiu. E as crianças que são de 7 a 11 anos que estudam nessa escola simplesmente ficaram sem o ano leitivo. Essas crianças ainda não concluíram. Segundo, houve uma promessa aos pais que no dia 5 de janeiro a escola voltaria aqui para que os alunos concluíssem. Mas isso, por enquanto, não é verdade. Há uma promessa da diretora para o dia 30 de março. Acontece que as escolas aqui da região do Dom Jocondo têm que ir para a nova estação para concluir. E aí os pais estão super voltados. Vamos conversar com essa mãe? Havia uma promessa de uma obra de quatro meses, três meses e de repente já está mais de um ano. Isso, já está com mais de um ano e a gente já teve várias reuniões, né? Eles dizendo que ia entregar a escola pronta para a gente e até agora nada. E os nossos filhos estão estudando num colégio bem distante daqui do bairro, que seja lá na estação. O colégio lá não tem água para as crianças, né? E sem falar na quintura, começou com dois ônibus coletivo para levar e trazer as crianças até o Dom Jocondo. E agora só está com um, esse ônibus tem que dar duas viagens, né? Sendo que as crianças estão chegando até seis e meia aqui no Dom Jocondo para a gente pegar. E também eles já esqueceram nesse colégio lá, as crianças trancadas duas vezes. A gente está inseguro, porque esse é o colégio próximo de nossas casas, né? E a gente não tem aquela segurança de mandar nossos filhos. A gente manda, mas não sabe se eles vão voltar, porque muitas coisas acontecem de lá para cá. E toda a revolta dos pais que estão aqui, vamos perguntar, o que é que eles dizem para vocês sobre a questão dessa aula? Ah, eles não falam nada, eles só falam quando que vão entregar. Aí falaram que ia entregar no passado. Aí agora passou para dia 5 de janeiro, de 5 de janeiro agora a gente ficou sabendo que só vai começar em março as aulas. É um prejuízo muito grande. E vocês, qual é a distância? Você mora no Dom Jocondo e seu filho tem que ir lá para Nova Estação? Para Nova Estação, lá para Nova Estação. A minha filha também chega todo dia com dor de cabeça, porque vem muito aluno no ônibus e é muito quente, muito quente. E ela chega com dor de cabeça, aí ainda tem que andar lá do Dom Jocondo para lá para casa. Nós vamos conversar agora com a diretora da escola, a Ruth Moreira de Souza. Diretora, o que pode se dizer para esses pais quanto à questão da entrega da escola para começar aqui, pelo menos, o ano leitivo? Nas primeiras reuniões de reforma da escola, nós colocamos para eles, nós encontramos a Secretaria de Educação, nos apoiou e encontrou uma escola para que a gente começasse o ano leitivo de 2014. Nós começamos o ano leitivo e nós garantimos que essas crianças não ficariam fora da escola. E isso tem nos levado todos os dias à escola Maria Chalube Leite, essa reforma, ela está acontecendo, inclusive com essa pequena paralisação que houve, que nós não sabíamos que a empresa não estava aqui, mas hoje já tem um funcionário aqui, né, da parte elétrica. Nós levamos ontem a proposta de que a manutenção da Secretaria terminasse a obra e nós acreditamos que em breve, em breve nós aqui estaremos. Com imagens de Jair Alves, Adailson Oliveira para o Gazetalé.